Eu não acho, né? Eu acho que... Tá, agora você vai te esconder e a gente vai tentar te achar. Tu vai se esconder, vai se esconder, tá? A mãe vai ficar esperando o dela. Tá bom, porque... Quem vocês estão esperando? Eles estão espionando aqui, Alana. Eles estão espionando as mudanças. Estão esperando ou espionando? Espionando! Espionando! Olha a criançada aí. A gente tá se arrumando. A gente vai sair de casa agora pra... Pra olhar um condomínio. Fica uns 25 minutos daqui. A gente quer olhar umas casas que tem a venda lá. E pra alugar também. A gente vai levar vocês com a gente. Vamos junto. Aqui em Orlando. Mudamos pra América. E meu nome é Alessandra Bel. Bora! Agora ninguém vai te falar nada. Tá, Duda. Agora eu te esconder. Quem que tá aí? Esse aqui é o Sopequinhos. Mostra pra mim quem são. Quem é esse? Esse é o Sopequinhos. Esse é o Sopequinhos. Quem tá aí, Mari? Opa, Mari. Vai dar uma corrida, Mari? Quem que é esse? Quem é esse, Mari? É o irmão gêmeo do Sopequinhos. É a Lelê. É a Lelê? É uma menina. Ah, é uma menina da Mari? Que liga. A Alexandra tá aqui. Dá oi, Alexandra. Oi. A Alexandra tá se arrumando. O que que tu vai fazer agora, Alexandra? Não, arrumar as gurias. Vai arrumar as gurias e depois... Arrubar o modelo delas. Isso aí, né? Depois nós vamos passear. Né? Olha o sorrisão aí. Só vou pentear as princesas. Tem que pentear as princesas. Quem que tá aqui no banheiro, vamos ver. Quem tá aí? Ó, tem uma outra princesa se maquiando aí. É a vida real. Isso aí é vlog. As duas aí, ó. Olha o dia bonito que tá lá fora, galera. A gente vai sair agora. Vou lá na rua com vocês. Olha quem tá chegando aqui. A Amazon. Esse é o Amazonquinho da Garimpa da América, Alexandra. Ó o nome das clientes aí. Todos são. Todos são, né? O único que vai chegar pra mim mesmo é a fogueirinha do nosso marshmallow. O foguinho. Vai chegar quando o foguinho? Segunda. Segunda-feira. A Alexandra comprou uma... É tipo uma... É uma lariana, né? É. É a gás. É o foguinho que fica na rua pra gente fazer marshmallow com as crianças. Top. A Alexandra vai botar lá fora. É bem legal pra fazer marshmallow. Tá vindo. Ela comprou no Amazon também. Comprou na firma, né? Todo mundo aqui é Amazon seller. Todo mundo vende no Amazon. Inclusive, eu tô aqui na casa da Alexandra e do Marcelo. Marcelo, meu aluno. Dos primeiros alunos que a gente teve do Amazon. E viraram nossos amigões aí. Inclusive, a gente tá na casa deles. Vão ficar dois dias aqui. E agora a gente vai sair. Vamos dar uma olhada nas casas no condomínio. Vamos ver como é que é lá, né? Levar vocês com a gente. Não sei se a gente vai em dois carros. Ou se vamos no nosso carro. Nosso carro é grandão. Sete lugares, né? Aí eu só arrumo os bancos aqui atrás pra criançada aí. E a gente pode ir no nosso carro. Então, a gente vai num condomínio agora. Pessoal que chama Story Lake. Fica 25 minutos, 30 minutos daqui de Dr. Phillips. Onde a gente tá agora. E esse condomínio fica em Lake Nona. É uma região bem bonita também. Vou levar vocês com a gente. Espero que estejam gostando desse vídeo. Tem muito conteúdo pra botar pra vocês ainda. nesse formato novo que eu tô tentando agora fazer aqui no YouTube pra vocês de vlog. Então, a gente vai misturar sempre, galera. Vamos misturar dicas de business aqui. Mas também mostrando a nossa vida, né? O vlog da vida real aqui do Mudamos Pra América. Então, se liga só. Porque a gente tá saindo. E vambora! Tu vai com essa bota? A mãe tá pedindo pra tu botar o tênis. Bota o tênizinho lá. Então, todas elas de bota. Estão todas de bota? Todas elas de bota. A gente tinha água. Isso aqui, olha. É, mas tava. Hã? Fiz assinatura da Amazon. Ah, fiz assinatura? O que que é isso aí? Estica todo mês. Isso aqui é os drogas, Alexandre. O monster dela. Ah, isso aí é o energético. Aqui é o energético. Mais energético. Ah, multivitamínico ali e os envelopes, ó. Ah, isso é coisa pra... E assim, tem envelopes de enviar. Compro no Amazon. Legal essa polybag. A minha é cinza. É, eu tenho uma cor pra cada tamanho. Ah, entendi. Legal. Legal essa estratégia. Olha, já chegou o material do Marcelo pra mandar as coisas no Amazon. E ele é um pouquinho melhor. Mas e... Como é esse cara? Por que que ele melhora? Por causa do plástico, mas... E um pouquinho mais duro. Entendi. É, o meu é aquele cinza. Mas a nossa amiga, ela comprou no AliExpress, né? Mas demorou pra chegar? Não sei, eu... É, eu vou perguntar pra ela. Ela só comprou lá. Ela queria colorido também, né? Legal. E ela achou no AliExpress. Boa ideia, boa ideia. Acabou de chegar do Amazon. Tá quentinho, ó. Acabou de cozinhar o caminhãozinho aí na frente. Chega coisa todo dia aqui, né, do Amazon? Todo dia. Todo dia. Toda hora, aliás, né? Tá garimpando. Porque a gente tem a nossa sede da empresa aqui também. Aí eu vou colocando aqui. Ó, isso aqui é tudo coisa que eu tô limpando. Tá fechado, eu não sei nem o que que é. Tem outra coisa da Amazon lá. Acho que isso aí é a casa da LOL. É, não sei. Acho que é a casa da LOL. Tem uma coisa que a gente compra a casa da LOL. Ó, aí tem as coisas da Burberry, Coach. Tudo chegando de West Palm Beach, ó. A gente traz as coisas pra cá. Pra começar a enviar a segunda-feira. E aí ela faz o pintantinho da computadora dela ali. Lá tá o escritóriozinho. Ela usa muito a tesourinha que ela tem de 500 ali da LOL. Eu não uso, né? Verdade. Eu não sei onde é que ela pôr ela, mas ela usa toda hora. É, eu tenho essa também, a Dino. Mas tu tá uma gelidade gigante. É, ela usa toda hora, eu não sei no que, mas... Top. Ó, a olharada aqui tá pronta, ó. Bora. Ó, tamo saindo e as duas fazendo stories. Nostidores da garimpando. Aí, ó. Nostidores da garimpando, ó. Depois a gente vai tirar uma foto pra mostrar que cada uma tá no seu estilo, né? Aí, tá aqui, ó. E a Alexandra vai mostrar agora a bolsa. Tem um oi aqui pra câmera. Entre um stories e outro. E o cara me manda pro outro canal. Eu filmando pro YouTube. E elas fazendo stories pra garimpando na América. Oi, papai. E as crianças dando oi. Oi, gente. Oi, gente. Eu adorei. Todo mundo adorou e consigo. E a Lilica já tá aqui dentro do carro. Eu tô esperando, gente. Olha a Lilica. E a Mari tá aí. E a Lilica tá comendo, tomando café, filha. Agora, você tá comendo. Já tomou café, Mari? Trouxe o cachorro? Já. Ele não vai sujar o carro? Não. Não pode fazer cocô aí. Ele viu xixi antes? Sim. Como é que é esse sorriso com a boca cheia? Não dá o pão pro cachorro, hein? Ele vai roubar esse pão. Bora. Vamos lá ver as casas. Partiu o condomínio. Foi. Do. Do. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto